Pouco faltava para às 11 da manhã, quando dois pescadores, apoiados numa boia salva-vidas, chegaram à marina do Parque das Nações com o alerta. O barco onde seguiam tinha naufragado. Eles estavam em hipotermia, foram acompanhados ao hospital. Não podemos fazer grande tipo de questionário, porque no momento também não se pressionava pela sua situação clínica. Entretanto, havia um terceiro tripulante desaparecido. Trata-se de um homem de 45 anos. As buscas decorreram durante todo o dia no rio Tejo. Mais de 12 quilómetros patrulhados pelo helicóptero da Força Aérea e vários meios da Polícia Marítima. A meio da tarde, só a embarcação foi encontrada. Inclusivamente já conseguimos colocar a embarcação em reflutuação e já arrocamos para as nossas instalações, inclusivamente, para fazer a devida análise, para saber a origem mental, a origem do naufrágio. De acordo com a Polícia Marítima, a embarcação tinha licença e ainda os três coletes salva-vidas intactos. Pistas que vão ajudar as investigações às causas deste naufrágio. As buscas continuam esta quinta-feira numa área mais alargada, para além do rio Tejo, também no mar, por causa da força das marés.